Pessoal, tudo beleza? Espero que sim! Então, vai ter um novo quadro aqui no nosso canal que serão as plantas top lindas Então, vou escolher, né? Eu tenho várias plantas, né? Vou escolher as mais bonitas, né? E depois vai ter as orquídeas mais bonitas também, as top lindas Então, vamos para o vídeo, então Espero que vocês achem lindas também Assim, ó, pessoal A primeira lindeza, né? Que é a Lírio São José Ou estrela Ela é chamada de estrela também Tá com duas hastes, ó, de flor Essa aqui tá abrindo ainda Bem cheirosa e tenho amigas que levantam, né? Porém, meu vaso é bem grande, né? Daí não dá pra colocar no lugar alto Pra poder admirar as flores de baixo Para assim, porque elas ficam assim, ó Ela é muito linda O que vocês acharam? Olha que espetáculo que está essa planta aqui, pessoal É uma begônia Olha só que linda Olha as folhas, pessoal Imensa Olha quantas hastes, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez hastes Se eu contei certo, né? Olha que linda Essa é a begônia Begônia Orelha de porco Está linda E ela está, ó Plantada, ó E ela é cultivada Em um capacete, ó Eu gosto muito de cultivar plantas no capacete E ela está linda E eu não posso deixar de mostrar Essa outra também Begônia, ó Que também está lindíssima Ela não está com floração vindo ainda, né? Mas está linda, ó Essa folha é bem, bem bonita também Está junto aqui com essa Está linda ou não está? Essa planta também está lindíssima demais É a minha cebola, ó Ornamental, olha Só que linda Que ela está, está bem grande Está indo até lá naquele outro lado Vou mostrar do outro lado, ó Mas antes ela está aqui, ó Sendo cultivada nesse vaso de pneu, né? Porque aqui tudo vira vaso, né? Olha só, pessoal Como está bonita, ó A minha cebola É... Ornamental, né? Está linda, né? Pessoal, outra planta Que está linda Top Linda mesmo É a minha samambaia amazônica Olha, ela está gigante Ela é cultivada numa bacia, ó Pessoal E aqui tem outra samambaia amazônica Crespo Também está bonitinha E daí junto tem essa Essa dama da noite Que até pretendo tirar ela daqui Deixar só as samambaias, né? Está linda, né? E eu acho que ela merece estar no pódio Vou mostrar outra samambaia Que está lindíssima Olha só como ela está linda Ela é cultivada, olha Em um pneu, ó Pneuzinho desses Tem que até arrumar mais desses pneuzinhos As plantas ficam lindas, né? Mais capacete também Essa daqui É a saia de baiano, né? Tem vários outros nomes, né? Olha Está linda também Um espetáculo E olha só que linda também Está essa daqui Essa daqui é a planta alumínio E adivinha onde é que ela está plantada, ó Em um pneuzinho também, ó Está lindíssima, olha Só que outra planta que gosta de água, hein? Essa menina aqui gosta de bastante água E está linda também Vou mostrar porque Esse também está com floração bem bonitinha Olha só Esse daqui é uma boneca Ela é feia Porém, ela está bem bonitinha, né? Com ripsales, ó E ele está com florzinhas, ó Olha só que bonitinho Olha Tá bom Não está aquelas coisas, né? Mas está bonitinho Essa amaranta aqui Também está super bonita Olha só Por isso eu vou estar mostrando ela também Ó Está linda Olha que linda também Essa planta top linda mesmo É amaranta zebrina Olha Está enorme Bem bonita aqui Outra que está linda Essa daqui, ó A palmeira Pata de elefante Olha Está bem bonita a coloração dela Aqui, ó E ela está plantada em uma bacia Está bem gordinha Está bem gordinha o caldo dela, ó Está bem bonita Pessoal, essa aloe também está super bonita, ó Ela está nesse vaso junto com a minha... Agora, agora esqueci o nome dela Estou com a última para finalizar o vídeo Que também é uma amaranta Olha só que linda que ela está Está imensa, enorme mesmo E também está no vaso reciclado, né É uma... É da máquina de lavar, ó E ela está tomando conta Aqui, está super grande Bem bonita E essas plantas, elas gostam de bastante umidade também E elas... Alguma dessas plantas que eu mostrei Estão na... Com as... Junto com as orquídeas, né Então, pessoal Vamos... Logo eu vou estar fazendo o vídeo Das orquídeas, né As mais top lindas aqui Então, te convido a ver Então, não vai perder nos próximos vídeos, tá Se inscreva Toca o sinetinho E... É... Pessoal, espero que vocês tenham gostado Do novo quadro aqui do canal Tenho todos vocês um ótimo dia Deixa aqui, like, se inscreve